Música Mais três dias, dois dias quando cheguei aqui a Lisboa, mas eu fui a Sintra, eu fui a Cascais, então hoje é o último dia e ainda eu não vi tudo em Lisboa, então vamos fazê-lo agora, mas só temos mais ou menos duas horas para fazer tudo. Então vamos, agora caminhamos na rua de Santa Justa e esta rua é muito famosa porque há muitas lojas e por isso, isso se chama o elevador de Santa Justa e acho que é muito famosa para os turistas. E se vamos lá, é o rio, eu não me lembro o nome do rio, mas sim, vamos lá. Elevador de Santa Justa, então se vamos acima, vamos lá acima, podemos ver uma boa vista da cidade de Lisboa. Mas eu não sei quanto custa, então vou perguntar primeiro, como já te disse, há muitas lojas aqui, caso se precisam comprar, precisam comprar algo como lembramento. Então, é um monumento nacional e foi inaugurado em 1902. Então, a entrada é lá, mas eu não sei se, porque não há muitos turistas. Então, tem uma fila, não sei se quero entrar ou não. É cinco horas para entrar, não tenho mais uma fila. Ah, muito larga. Agora, vamos ver primeiro as outras atracções. Por exemplo, o rio, ok? Vamos lá. É uma das coisas que eu gosto muito de Lisboa. Não sei se é o mesmo que se chamam azulejos, mas acho que é assim, porque antes usavam cavalos, né? Também há muitos prédios antigos aqui. Quase chegamos ali. Também há, tem um castelo, que se chama Castelo de São Jorge, então é lá. Mas, eu não sei, eu já vi o Castelo dos Mouros e talvez podamos ver o castelo mais tarde. Mas agora, vamos primeiro ao lago, ao rio. Ok, quase chegamos. Eu acho que se chama Rio Tagus. Tagus? Rio Tagus ou Rio Tejo? Não sei, não estou seguro. Eu gosto de restauradores de Santa Polónica. Augusto, há um arco aqui. Isso é o rio. Isso é o rio. Que é difícil. Também há muita policia aqui. A Lisboa. Porque é uma cidade turística, também há pessoas que se acercam a mim, eu fico aqui três dias e todos os dias alguém se acerca de mim perguntando se eu quero comprar rachis ou marihuana. Então, vocês devem ter cuidado, porque é uma cidade linda, é uma cidade turística, mas também é um pouco perigosa. Ok, rio Tejo, Tagos, não sei, é um rio, ok? Aqui na Lisboa há muitas colinas, porque a cidade foi construída acima de... não acima, construída nas sete colinas, então é muito fatigante caminhar aqui, andar a pé. Mas parte da cidade, acho que é um bom exercício, né? C, Castel do São João, C é a capital, acho que é a capital, então vamos lá. Colina. Colina. Acho que é a capital. Colina. 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 Vamos entrar. Igreja de C. Assim que não, já ingresso. Igreja de Santa Maria Maiu... Ah, sim, o C. Tô, 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 Tô. Silêncio. Silêncio. Não é muito grande dentro. Agora vamos ao Castelo. Escrever. Forçar agora, outra vez, a caminhar. Castelo. Vamos lá. Antes de ir ao Castelo, vamos ver primeiro o Issun. para a Cristã. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Ok, acho que é o castelo. Isto mesmo é castelo, mas eu não vou entrar porque não tenho tempo. Vamos ver o mapa. Vamos ver o mapa. E aí Vamos ver. Vamos lá, vamos lá. E outra vez na praça, o elevador bastante justo lá, e isso foi o rio onde eu estava. Isso é o bairro alto, mas eu não tenho energia. Eu quero já botar o rosto.